Fala pessoal, beleza quem fala aqui é o ReagamesBR, pessoal estou aqui para agora um episódio aqui, não é episódio, mas sim 6 coisas que talvez você não sabia sobre o Minecraft, está muito massa mesmo, vou mostrar aqui direto sem corte nenhum porque senão ia ficar bem sem graça, e a primeira coisa pessoal, caramba caí aqui, é a cabeça do Ender Dragon pessoal, sim, ela quando não tem nada apoiado nela, no caso aqui é normal, ela não se mexe nem nada, da mesma forma vocês podem ver bem aqui, não tem nada demais, agora se eu pego ela e coloco atrás de um bloco de redstone, ou ativo ela com redstone, ela se mexe, olha que massa, agora imagina eu colocar isso daqui, vamos colocar, mostrar para vocês que massa que fica, agora dê uma olhada que top que ficou, ficou muito maneiro, é meu whatsapp começou agora a perturbar, Vamos lá então, a segunda coisa aqui, não importa o bloco de altura, a tocha sempre vai quebrar areia, olha só, vou quebrar aqui e ela sempre vai meio que desintegrar a areia infinitamente aqui, sério, vai ficar até sei lá quando quebrando isso aqui, olha só, meu Deus, olha o tanto de areia ali já, caramba, meu Deus do céu, isso aí vai quebrar, e até quando? Contagem regressiva aqui, eu acho que ficou quase um minuto aqui, só para pegar isso tudo, caramba, deixa eu ver quantos deu aqui, deu 3 pack, quase 4 pack aqui, mas tudo bem, vamos lá, deixa eu me livrar de alguns itens aqui, vamos lá, sai, 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 sai e sai, Vou livrar isso aqui também, isso aqui também, isso também, beleza, pronto, vamos lá, a enderpeel pessoal, a enderpeel é uma coisinha que ninguém percebeu, acho que até agora, mas vamos lá, vou pegar o enderpeel, cadê ela? Ah, sério? Tá, vou pegar o enderpeel e um ovo, vou pegar um ovo aqui, aqui, achei, peraí, aqui, quero mostrar para vocês, se eu tacar o enderpeel no chão, prestem atenção nela, olha só, ela tem, quando ela quebra assim, ela tem a parede ser de um ovo, olha só, agora eu vou tacar o ovo para vocês verem, olha só, é a mesma coisa, olha só, vou tacar ela agora, É a aparência de um ovo quebrando no Minecraft, olha só, tipo, que 6 sentidos eles colocaram, misturaram a textura de um ovo, a próxima coisa aqui, é através do, caramba, você tá me atrapalhando, hein, tem a ver com o Shooker, o Shooker é o novo mob adicionado no Minecraft, eu tava meia hora pra descobrir o nome dele, mas consegui gravar aqui, beleza, o Shooker, ele pode ser empurrado pelo bloco aqui de, como é que é o nome disso aqui mesmo? O ejetor, ejetor não, caramba, acho que é pistão, não lembro, tá, você sabe que bloco é esse, deixa eu ver aqui o nome desse bloco, eu me esqueci o nome dele aqui agora, deixa eu ver, é pistão, pronto, eu vou colocar o Shooker aqui, beleza, agora eu vou clicar aqui nesse botão que eu coloquei aqui, e empurrar, Ué, ele olhou aqui dentro, e olha só, eu consegui empurrar ele, vai ficar, caramba, vai ficar bem top, caraca, esse lá tá doido, velho, vamos lá, pronto, ele meio que fez umas paradas doidas aqui, eu vou tentar matar ele aqui, porque assim ficou bem sem graça, vamos lá, vamos lá, morre, 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 Ah, vou morrer não, vou ter que pegar a espada mesmo, sério, tá, já entenderam o que eu ia dizer já, agora vamos jogar, esse aqui também é através do Shooker, pessoal, o que é? Eu vou pegar aqui uma porção de invisibilidade, e vou colocar um Shooker aqui dentro, beleza, agora eu vou, peraí, agora eu vou apertar, ah, eu não coloquei aqui não, peraí, vou pegar aqui um botão, também, pronto, agora bem aqui, pronto, coloquei ele dentro, e agora eu vou jogar uma porção de invisibilidade nele, e a casca do Shooker sumiu, E olha que top que isso ficou, pessoal, ficou muito massa, olha só, a gente pode ver só a cabeça do Shooker ali, caramba, de novo, velho, só a cabeça do Shooker aqui, isso ficou muito massa mesmo, vamos lá, na verdade são sete coisas, esse aqui e ainda mais um, vamos lá, a gente pode fazer uma mochila, pessoal, sim, no Minecraft PE, sem mod nenhum, sério, ficou muito top mesmo isso aqui, Eu descobri fazendo aqui, ah, já sei o que vou fazer, aí tá, vou ensinar pra vocês aqui, eu vou fazendo sobrevivência pra ficar mais legal, isso aqui é melhor fazendo sobrevivência, vamos lá, barra, peraí, barra, game, mod, zero, pronto, sobrevivência, agora eu vou pegar esse baú aqui, Ai, 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 esqueci desse detalhe, caramba, meu Deus, esqueci dele, véi, ferrou, meu Deus, ferrou demais, ferrou demais, ferrou demais, ferrou demais, ferrou demais, ferrou demais, não, 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 Beleza, não vou levar o dano agora, pronto. Coloquei no pacífico, qual é? Ué, como assim? Tá no pacífico e eles já tão ali. Eu ganhei eles, caramba, que massa. Eu consegui bugar eles. Caramba, bichinho chato. Tome um. Um tapinho aqui. Sai. Sério, esse troço aqui é muito chato, pessoal. Caramba, pronto, me livrei. Tá, última coisa aqui agora, a mochila. Eu vou quebrar esse baú aqui, eu tô com invisibilidade aqui por causa da poção que eu coloquei lá atrás. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma bigorna, vou me encher aqui de fracos de encantamento, pra ter bastante XP aqui, pronto. Agora eu vou clicar na bigorna, pegar a picareta e colocar um livro de toque suave. Beleza, eu vou encatar a picareta aqui agora. Vamos colocar um baú do Andy, aquele baú que você pode colocar um baú aqui, um baú lá na casa do caramba. Colocar o item dentro e ele vai estar lá do outro lado também. Beleza, tem uma terra aqui dentro. Vou colocar até mais coisa aqui dentro. Pronto. Agora eu vou quebrar esse baú. Só isso. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer agora. Não, peraí. Se eu quebrar esse baú, eu não vou ter outro baú pra colocar o negócio. Pronto. Beleza, vamos quebrar a primeira hora. Vamos quebrar, quebra, 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 quebra. Quebrei. Não dropou nada. Agora eu vou colocar a outra aqui. E vai estar aqui. É como se fosse uma mochila, você pode levar esse tipo em qualquer lugar. Estando com o baú pronto ali já. Então, é muito top isso mesmo. Pessoal, tem mais uma coisa que é através do shulker. É a sétima coisa. Eu ia falar, eu tinha falado seis, mas lembrei de outra coisa agora. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. É o shulker. Vamos lá. Pronto. Vou colocar, explorar um shulker aqui. Ele não vai me atacar, como eu tô no modo pacífico. Eu vou agachar aqui e ficar batendo nele. Vamos lá, até eu conseguir matar ele. Matei. Ah, é, peraí. Eu tenho que estar com a opção de invisibilidade nele. Pronto, agora eu vou matar ele. Beleza. Pronto. E pessoal, ele fica morto aqui, ó. O shulker, ele buga aqui e fica morto. Eu posso subir em cima daqui desse lugar e eu vou estar me movendo. Por causa que, mesmo assim, os padrões dele vai estar operando ainda. Vai estar custando aquele negócio de levantar o bloco ou não. Mesmo estando invisível aqui. Isso aqui vai ficar até ele voltar a ser visível. É meio que um bug, mas ficou muito massa mesmo. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, like, favorito, comentem, se inscrevam no canal. Comentem e se inscrevam no canal, que é muito importante. Como eu disse, deixe seu like. Se inscreveu você ainda, como eu disse de novo. Comente o que achou, como eu disse também. E acompanhe o canal e ative o sininho, beleza? É isso. Obrigado a vocês que assistiram. Falou. Valeu e fui. Tchau.